Se nós tivéssemos um debate em que, como a qualidade da pergunta de todos estão fazendo para mim, obrigasse os candidatos a dizer, por que tem tanto desempregado? Onde é que nasceu esse fenômeno? Por que o Brasil era a economia que mais crescia no mundo e agora é a economia que menos cresce no mundo? Por que a inflação brasileira está tão alta? E o que o senhor pretende fazer? Eu ganhava a eleição no primeiro turno. Por quê? Porque o Lula e o Bolsonaro não tem condição, nem um dos dois, de explicar essas questões. Por quê? Porque um já teve a oportunidade, quatro eleições o PT ganhou. Caramba, por que não fizeram? Não houve uma única reforma estrutural no período de quatro mandatos do Lula e do PT e não fizeram por quê? Porque não tem concepção.